a gente descobriu sem querer um dia perdido numa estrada de chão um lugar mágico doces e tudo mais assim parecia a casa da bruxa é verdade e aí como talvez a gente não viagem mais de combi talvez nem viagem mais não sei né eu meio triste mas tudo bem a última viagem na combi é óbvio pra chegar num lugar desses tão incrível tem que se perder não tem um mapa assim certinho e chegar lá tem que pegar se perder e de repente vai chegar a estudar a chegante está perdido de verdade a galera acha que eu sou viciado em combi né não tem nada a ver a galera acha que eu sou viciado em combi né não tem nada a ver o que eu sempre fui agoniado e esse lugar faz parte disso porque quando a gente descobriu esse lugar a gente estava com outro carro mas o sentimento era muito parecido de que quando tu olha mais aquelas estradinhas que sai da rodovia principal fica olhando para o canto de olho assim pensando onde é que vai parar essa estrada e já planejou tudo já a ato já vai ter que dormir em tal lugar sabe que tem hotel lá e está escurecendo não sei que isso sempre incomodou muito muito a gente tem que planejar a viagem tem que procurar lugar para dormir e não saber se teu carro vai entrar ali o carro é meio baixinho saber onde vai dar aquilo e daí que se mudou completamente o percurso que eu ia fazer no começo mas entrou naquela rua e foi embora descreveu sei lá não deixou de vir não achou nada e aí eu achava que precisava de um veículo que suprisse esses desejos né esse estilo de viagem e aí como foi o cara que se aproximou e as condições financeiras também né eu acho que eu me apeguei um pouco a ela assim né a gente viu momentos muito especiais por conseguir viver esse estilo de viagem é muito louco parar no lugar e ficar ali sabe deitado ali dormir ali os melhores sonhos que eu tirei da minha vida assim soneca assim de tarde foi uma experiência dessa que a gente parou e ficou com o chão nossa delirei passa um ventinho gostoso dentro dela assim sabe muito legal e eu não sei se quero me desfazer bem indo pra cá acho que não dei de ideia eu queria ir pro deserto do atacama eu ela é muito grande que ela ai minha vontade acho que é isso eu não quero me entender ela eu também nunca quis vender ela sério sabe que nunca tinha não acredito tá então to decidido não vou mais vender não isso não vai mais ser o ultimo viagem da compra gente e agora a gente vai comer nesse lugar incrível muitos doces muitos guloseimas comida alemã e tudo mais é engraçado né como as crianças podem acabar com a magia de certos lugares né principalmente como elas estão estéticas e ja né se você passar naquela trata não é Obrigado.